Eu sou Gislaine Cristina Luiz, sou professora no Instituto de Estudos Socioambientais e coordeno também o laboratório Climagel, climatologia geográfica. Climatologia a gente pode entender como sendo a ciência que estuda a dinâmica da atmosfera e as consequências da dinâmica da atmosfera na interação com a superfície, tendo como foco principal os impactos que a sociedade de uma forma geral recebe em função dos processos que atuam na atmosfera. E esses processos que atuam na atmosfera nós podemos entender como sendo a partir da dinâmica que existe nessa própria atmosfera, que é comandada pelas massas de ar, pelos ventos, que pode estar por hora trazendo uma determinada condição de massa de ar seca, massa de ar com temperaturas elevadas, ou mesmo massa de ar que venha a promover processos que nos levam à deflagração das chuvas. Quando a gente pensa em camada atmosférica, eu estou pensando, a gente está se referindo a uma camada de ar que contém elementos constituintes naturais de uma atmosfera, como oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio. Mas nós também temos nessa atmosfera, que pode ser entendido como uma camada de ar, quando se fala que é mais próximo à nossa superfície, ela também pode constituir elementos que são lançados a essa atmosfera como resultado até das atividades humanas. Então, o cidadão tem que tentar preservar a vegetação do seu entorno, ele tem que dar uma atenção maior para elementos que possam umidificar o seu ambiente local, onde ele fica durante o dia ou durante a noite. Já são pequenos gestos que acabam por amenizar um pouco o efeito desse ar ou dessa atmosfera poluída, com alta temperatura e baixa umidade relativa do ar.